O clima ainda é de preocupação na escola municipal Waldson Pinheiro, no Vale Dourado, Zona Norte de Natal, onde ontem à tarde, quatro adolescentes armados tentaram invadir o prédio. O objetivo dos menores era matar dois alunos, um menor de 16 e outro de 14. A mãe dos alunos ameaçados trancou a matrícula dos filhos e mudou-se do bairro, segundo o diretor da escola, João Bosco da Silva. Temerosa pela segurança dos alunos e professores, a diretoria da escola acionou a polícia para evitar a violência e suspendeu as aulas para as turmas da tarde. Nós acertamos ontem com o capitão Kennedy lá no quarto batalhão, que nos horários de início, nos términos e nos inícios da tarde, eles estarão aqui dando cobertura. Enquanto nós temos amanhã uma reunião com a comunidade, os pais e o conselho da escola, e nós vamos decidir os destinos de como serão as nossas ações com relação a exigir a segurança. O diretor João Bosco diz ainda que não pode negar o clima de violência e fez um apelo aos órgãos responsáveis. Mas nós também não podemos negar esse clima de violência, porque as brigas nascem lá na rua, as rixas, e como a escola é um ponto de convergência, terminam aqui. Eu quero apelar para que a gente, junto a vocês, junto a nossa secretaria, junto a polícia, junto a guarda municipal, que nos possa conceder o direito de poder trabalhar em paz. Eu e os meus professores aqui. E os alunos têm o direito a vir e saber que vão voltar em paz para suas casas. E os alunos têm o direito a vir e saber que vão voltar em paz para suas casas.